Três e seis minutos, atenção, informação em tempo real, incêndio agora, incêndio agora há pouco em apartamento no conjunto Augusto Franco. Detalhes agora, Douglas Magalhães, alô Douglas, balança aí meu irmão. Bom dia Sérgio Cursino, amigos telespectadores do Balanço Geral. Olha, o incêndio aconteceu durante a madrugada em um apartamento na avenida Camal 4, no conjunto Augusto Franco. O proprietário, que não quis gravar a entrevista, conta que estava dormindo com a família quando foi acordado pelo forte calor e a fumaça dentro de casa. Ele saiu às pressas e acionou o corpo de bombeiros, que foi rápido, mas quando esse chegou, o apartamento já estava completamente destruído. Ele falou que, provavelmente, o incêndio foi provocado por um curto circuito na geladeira. É com você, Sérgio. Obrigado, obrigado, bom dia, muito obrigado pela informação, Douglas Magalhães, meu prezado amigo.